Helena, se discutiu aqui no workshop 5G uma possibilidade trazida especialmente pela Qualcomm do Brasil, exemplo de outros países, estudar melhor essa questão de redes privadas. O que está acontecendo pelo mundo e de que maneira nós poderíamos usar isso e já é viável isso para o leilão do Brasil? Bom, redes privadas, eles vão beneficiar, a administração que adotar redes privadas vai ter a sua economia beneficiada, isso é fato. Pela injeção que a indústria já traz, então qualquer forma que você tem de otimizar os seus processos otimizar os seus resultados vai trazer benefícios para os países. Então a gente consegue ver que grandes potências já estão investindo em redes privadas então eles já estão buscando flexibilizar a forma como indústrias e outras verticais podem acessar o espectro caso eles tenham essa opção, eles podem tomar decisões para otimizar o seu negócio através de redes privadas. E a gente entende que da mesma forma que esses países têm como se beneficiar com isso o Brasil certamente, o Brasil ele tem indústria, ele tem entretenimento através dos estádios então várias frentes que vão se beneficiar com redes privadas, o Brasil tem então tudo que puder otimizar isso vai beneficiar o Brasil também. Em relação ao leilão, a própria Anatel, na proposta do conselheiro Vicente Aquino ele chegou a diminuir a faixa prevendo uma utilização para o modelo de negócio a gente entende que ele já está reservando para avaliar como que poderia contemplar e isso a gente vê com bons olhos, então a agência querer analisar a implementação de redes privadas é importante, é o que eles têm que fazer e através da consulta pública eu acho que a gente já pode até contribuir nesse sentido também. Para entender, dos modelos que vocês estão observando, esse espectro das redes privadas ele é gerenciado pelas próprias operadoras ou pelas próprias indústrias? Tem as duas opções, o que acontece é que se deixar só com as operadoras as operadoras podem não ter interesse em implementar naquele momento a rede pública onde a empresa precisa então você tem uma fábrica, normalmente ela fica isolada então ela quer avançar e aí tem que ir atrás da operadora por favor, instala 5G na minha área, eu preciso, eu preciso a ideia da implementação da rede 5G dando a licença para uma indústria, para uma vertical é que ela tem essa liberdade, então se não for do interesse da operadora ela vai poder implementar da mesma forma e por outro lado, a operadora ela pode também fazer a parceria e fornecer o seu expertise, ela tem ganho de escala na aquisição de equipamentos ela tem a sua equipe para fazer o gerenciamento, ela pode ter o espectro também, por que não? então há opções e a gente considera que isso que é importante porque a gente quer que a rede privada seja viabilizada então há formas de fazer com a operadora, sem a operadora e isso não significa que alguém vai ser prejudicado pelo contrário, é ampliação das oportunidades para os dois lados é isso